Tem Brinquedo Tem Brinquedo É o Bernardo Quem você acha que é? 10 1 8 7 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 8 10 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22